Para muitos, uma menina. Para outros, uma mulher. Precisei encarar a vida de frente. Lutei muito para chegar até aqui. Lutei muito por esse lugar. As pessoas costumam dizer que Deus não demora. Ele cabricha. E é verdade. Eu sabia que Deus estava preparando algo grandioso para mim. Eu sentia que minha hora ia chegar. Aos 27 anos, inspiro milhares de mulheres no mundo todo A lutarem pelos seus sonhos. A serem fiéis aos seus objetivos. A serem resilientes. A darem o seu melhor em todas as áreas da vida. Sou de família humilde. Trabalho desde os meus 12 anos. Já fui manicure a artesã. Já vendi salgadinhos na rua. Tudo o que tenho, conquistei com muito suor. Com muita dedicação. Independente da profissão. Eu sempre dei o meu melhor em tudo. Sou formada em educação física. E tenho plena certeza que, hoje, vivo o meu propósito. Mudar vidas. Eu vim de um lugar onde muitas pessoas me disseram que eu não ia conseguir. Que isso não era para mim. Que eu ia desistir na primeira dificuldade. Mas a cada desafio, eu me tornei mais forte. Mais madura. Mais obcecada pelos meus sonhos. Sempre foi assim. E sempre será. Hoje, eu comecei a colher os frutos dos anos que eu semeei. Das vezes que eu não desisti. Das vezes que eu não tive medo de encarar os desafios que surgiram pelo caminho. Eu tenho um sonho muito grande para realizar. E não vou parar até conseguir. Enquanto isso, eu continuo aqui. Transformando vidas. Inspirando mulheres. Alcançando tudo aquilo que muitos não acreditaram. Aqui, inicia uma nova era na minha vida. Meu nome é Rayone Fogal. E eu sou integral médica. 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 Tchau, tchau.